É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão E aí DJ Madara E aí DJ MZL Hashtag varanelas cachorro Minha pepeca é pequenininha, mas eu gosto é dos grandão Deixa eu te dar um sentadão Deixa eu te dar um sentadão Deixa eu te dar um sentadão Mas, mas eu gosto é dos grandão Minha pepeca é pequenininha, mas eu gosto é dos grandão Deixa eu te dar um sentadão Mas eu, mas eu, mas eu, mas eu, mas eu, mas eu gosto é dos grandão Mas eu, mas eu, mas eu, mas eu, mas eu, mas eu gosto é dos grandão Mas eu, mas eu, mas eu, mas eu, mas eu Deixa eu te dar um sentadão E aí DJ Madara E aí DJ MZL Hashtag varanelas cachorro Minha pepeca é pequenininha, mas eu gosto é dos grandão Deixa eu te dar um sentadão Deixa eu te dar um sentadão Deixa eu te dar um sentadão Mas, mas eu gosto é dos grandão Minha pepeca é pequenininha, mas eu gosto é dos grandão Minha pepeca é pequenininha, mas eu gosto é dos grandão Mais eu, mais eu, mais eu, mais eu Mais eu, mais eu, mais eu gosto é dos grandão Mais eu, mais eu, mais eu, mais eu Mais eu, mais eu, mais eu, mais eu Deixa eu te dar um sentado Tchau, tchau.